A Defesa Civil de Manaus começou hoje o trabalho de reparo e construção de passarelas em áreas de risco atingidas pela cheia. Em área de risco, época de cheia é sinal de problema. Muito difícil pra gente aqui nesse lugar. No Mauazinho, todos os anos, a enchente atinge a comunidade. A maior dificuldade dos moradores aqui é o acesso ao posto de saúde e às escolas. Todos os dias, as crianças precisam fazer esse trajeto. Além de passar pela passarela, que não está em boas condições, precisam subir esse barranco. Subir é difícil, mas descer... É fácil, já está acostumado. Vem correndo. Você não tem medo? Não. A ponte quebrada impede a chegada na escola, mas eles fazem outro caminho. Quando está cheio, nós vamos lá por dentro, que é mais perto. Aí, se chover, a gente não vamos mais. A Defesa Civil começou hoje a construir pontes de madeira na comunidade. O primeiro local é o Mauazinho, porque ele já na cota 27, semana 27, ele é o primeiro bairro que começa a ser inundação feita das águas. Em toda a capital, serão 37 passarelas em nove bairros. 16 devem ser afetados com a cheia. Um prejuízo para cerca de 3 mil famílias. Problema ainda maior é no interior do estado. Hoje, o governo assinou um convênio por meio da Defesa Civil com os municípios de Envira, Eirunepé e Itamaraty, na Calha do Purus. No total, 700 mil reais vão ser repassados. O governador José Mello, entendendo que a prefeitura não necessita somente de recursos humanos ou de ajuda humanitária, dispõe-me desse recurso que é justamente para atendê-los nas ações de socorro. Em Itamaraty, a cheia é considerada a maior e mais demorada dos últimos 20 anos. 960 famílias já foram atingidas. Desde o mês de dezembro, quando veio o primeiro repiquete que atingiu a produção rural do nosso município. E se estende até o mês de novembro, que nós estamos no médio Juruá, o rio ainda não começou a descer, até ontem ainda estava no pique de cheia. Em Envira, 800 famílias foram afetadas. Toda a produção rural foi destruída. Nós ficamos desde dezembro com picos fortes de enchente e agora, no final de janeiro até o final de março, com as águas transbordando todos os barrancos e aí, tirando a possibilidade do caboclo, do morador, do produtor colher seus produtos, que foram todos tomados pelas águas. Doze municípios estão em situação de emergência no Amazonas. Cinco em estado de alerta e Boca do Acre em estado de calamidade pública. Mais de 78 mil pessoas já foram afetadas. Futebol do clássico Pai e Filho Nacional venceu o faixa por 1 a 0. Com o resultado, o Leão da Vila disparou na liderança do estadual com 21 pontos. Já o rolo compressor segue na terceira colocação. Um calorão baixou no estádio da colina e parece que dentro de campo, as altas temperaturas deixaram o jogo tecnicamente fraco. Nos primeiros 15 minutos, os goleiros não trabalharam. Só aos 16 minutos, o Nacional chegou com algum perigo. Após cruzamento da direita, o ataque do Nassa falhou e desperdiçou a chance de abrir o placar. Depois daí, o time 100% da competição não conseguia chegar ao ataque. O Farte tocava a bola, mas também não assustava o goleiro nacionalino. Aos 30 minutos, parada técnica e tome hidratação para voltar à partida. Mesmo assim, o placar no primeiro tempo não saiu do 0 a 0. Na volta do intervalo, o jogo melhorou e o gol enfim saiu. Após cruzamento da esquerda, cabeçada no canto. O goleiro fastiano espalmou e Antony abriu o placar para a alegria da torcida. Nacional 1 a 0. Depois do gol, o Nassa cedeu mais espaço para o time de Itacoatiara. Neste lance, quase veio o empate, mas o atacante do Farte perdeu dentro da pequena área. Aos 30 minutos da segunda etapa, o time do técnico Ney Júnior continuava a atacar e assustou neste chute colocado. Mas a bola foi para fora. Nesta outra jogada, o ataque tabelou dentro da área, mas Charles colocou por cima. Cinco minutos mais tarde, Charles de novo. Tentou, mas parou nas mãos do goleiro nacionalino. Depois daí, o Nacional se segurou e manteve 100% de aproveitamento no campeonato amazonense. Nós ficamos na nossa, nós sabemos que nós estamos em dificuldade, três jogadores estavam fora. Os que entraram cumpriram aquilo que a gente traçou. E a equipe foi tranquila em campo, deixou o Farte correr e ganhou o jogo na manha. Graças a Deus a gente voltou bem para o segundo tempo, nosso time encaixou. Apesar de vários jogos aí, o nosso time está um pouco cansado, mas sete jogos e sete vitórias, num campeonato tão disputado, a gente tem que valorizar cada vez mais isso aí. O vice-líder do estadual é o Penarol, que ganhou do Rio Negro por 3 a 2. Quem também está no G4 é o Princesa dos Solimões, que foi derrotado pelo Nacional Borbense por 1 a 0. Ainda pela oitava rodada, o Manaus superou o Operário por 2 a 1. E pelo mesmo placar, o São Raimundo venceu o Iranduba. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número no WhatsApp. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h20. Agora você fica com imagens ao vivo da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, onde o fluxo do trânsito agora é normal, fluindo até com uma certa rapidez. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri